Ao menos seis municípios de Rondônia já divulgaram que não vão exigir vacinação infantil contra a covid-19 no retorno das aulas presenciais. São eles, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Vilhena, Porto Velho e Jiparaná. De acordo com as informações, em Jaru não será exigido comprovante de vacinação das crianças, até porque a quantidade de doses recebidas na cidade é insuficiente para uma grande cobertura. A rede municipal de ensino em Jaru tem cerca de 5 mil alunos matriculados e até agora só foram entregues 700 doses de vacina pediátrica contra a covid, sendo que 600 já foram aplicadas. Ariquemes, principal cidade do Vale do Jamari, também não vai exigir comprovante da vacinação para o retorno dos alunos no ensino presencial da rede municipal, que deve começar no dia 7 de fevereiro. Com a não obrigatoriedade do passaporte nas escolas, os municípios registram baixa procura pela vacina infantil. É o caso de Jiparaná, onde o total de vacinados está em 4% do público-alvo. Vilhena, no Cone Sul do Estado, também tem baixa adesão. Durante a semana de vacinação, foram aplicadas cerca de 500 doses em crianças, sendo que o município recebeu mais de 1.200 doses. No entanto, a não exigência de vacinação para alunos só é válida para a rede municipal. Alunos destas cidades que estudam no Instituto Federal de Rondônia, a IFRO, terão que tomar vacina contra a covid. Isso porque a instituição publicou uma portaria exigindo a comprovação de vacinação contra a covid-19 para a entrada e circulação de pessoas no campus. Na capital, a situação é um pouco diferente. O passaporte de vacinação só não será exigido dos alunos da rede municipal. Porém, os pais precisam apresentar comprovante de imunização para acessar as dependências das escolas.